Projeto Mães de Goiás, que vem para beneficiar mais de 96 mil mães e um número muito maior de crianças. Mas para a gente entender mais sobre esse projeto, ao nosso lado está o governador Ronaldo Caiado, a primeira-dama Gracinha Caiado. Boa tarde para vocês. Governador, quais são as mulheres que têm direito a esse valor de 250 reais? Todas as mulheres vulneráveis que têm filhos de 0 a 6 anos. As mulheres, elas devem estar cadastradas no Cade Único, no Cadastro Único, caso não estejam, que procurem o CRAS do seu município, para que se possam cadastrar. Pelo levantamento feito pela primeira-dama, junto à OVG e também à Secretaria de Desenvolvimento Social, chega esse número que você acaba de dizer. Em torno de 96 mil mães no Estado de Goiás, em condições de vulnerabilidade com crianças de 0 a 6 anos. Qual é a intenção do Estado com esse programa? Conta para a gente como vocês chegaram a esse denominador. Bom, primeiro, porque nós estamos tendo a preocupação de fazer com que cada ação do governo, ela tenha um embasamento científico. Não é por acaso, não é pelo rótulo, mas sim pelo objetivo. Mães de Goiás, que atinge de criança de 0 a 6 anos de idade, é exatamente o período onde a criança não está na escola. E por este motivo, ela não tem uma alimentação correta. E é o período que ela mais precisa da alimentação para todo o seu desenvolvimento, do ponto de vista do organismo, desenvolvimento também de toda a sua capacidade intelectual e cognitiva. Se falta alimento neste período, se a criança não tem uma orientação, um cadastro de vacinação correta, essa criança, inevitavelmente, ela será sequelada e terá uma consequência para o futuro. Então, nós estamos atendendo para ter aquela criança a mesma oportunidade de outras que têm uma qualidade alimentar correta nessa faixa de idade. Quando chega aos 6 anos, ela tem a continuidade nas escolas, já tem um equilíbrio nutricional, já tem as refeições feitas nos horários. Então, isto é uma maneira de suprir um déficit que existia nutricional dessas crianças. E nada mais digno do que você apoiar uma mãe ou aquela pessoa que cuida de uma criança nessa faixa etária com esse complemento de 250 reais para ela poder ter aquele prato de comida a dar a cada um de seus filhos. Esse valor começa a ser pago a partir de setembro. E como é que vai ser feito esse pagamento? Vai ter um calendário? Esse cartão é um cartão que as pessoas vão ter ali o crédito de 250 reais para a compra tanto de alimento quanto em caso de urgência de medicamentos que não tem ali, às vezes, no posto médico, naquele momento que a criança esteja com alguma complicação. Mas a base maior desse gasto é para a parte alimentar. Vamos falar com a Gracinha Caiado, com a primeira-dama e também presidente de honra da OVG. Aquelas mulheres em situação de vulnerabilidade recebendo o buquê de flor junto com o cartão, todas elas emocionadas. Você também se emociona, né? Sem dúvida nenhuma. Queria dar meu bom dia aí, Paulo Ares. É um prazer sempre estar aqui com vocês e dizer que é muito emocionante. Eu sou mãe e a gente sabe o tanto que mãe sofre e sorri com o filho. E eu, nessa caminhada minha pelo interior de Goiás, nas famílias vulneráveis, a gente encontra ali mães com filhos que ainda não estão na escola, com verdadeira dificuldade alimentar para os seus filhos. Como o governador disse muito bem, as crianças que estão na escola, eles têm alimentação já na escola. Claro que a gente sabe que queria fazer muito mais, mas saber que a gente pode ajudar essas mais de 95 mil mães de Goiás que estão em extrema vulnerabilidade e cadastradas no Cadastro Único, nos dá, assim, essa emoção, sem dúvida nenhuma. Essas mulheres, elas vão receber isso automaticamente ou elas vão ter que fazer com outro cadastro? Como é que vai ser isso? Olha, o governador tem como princípio, eu digo todos os dias, a gente não faz política com as pessoas em vulnerabilidade. E nesse momento, nós não inventamos nada, elas estão cadastradas no Cadastro Único, elas se cadastram nos CRAS de suas cidades. E são essas mães já cadastradas que vão receber. É claro que aquelas que de alguma forma não estão cadastradas podem procurar o CRAS de seu município, de sua cidade e também receberá esse benefício. Esse valor vai cair nos cartões que a pessoa já tem? É um novo cartão? Como é que vai fazer para ela ter acesso a esse cartão? É o cartão, elas vão receber muitas pessoalmente, outras pelo correio, mas não vão faltar a nenhuma. A determinação do governador é que todas essas mães em extrema vulnerabilidade com filhos de 0 a 6 anos, este cartão chega à mãe delas. Pois é, Luares, o que para muita gente pode ser um valor pequeno é muito grande, é importantíssimo para essas mulheres em situação de vulnerabilidade, sem apoio, muitas delas até mesmo sem esposo, sem ninguém da família. Agora esse dinheiro chega para ajudar muita gente, viu Luares?